A empresa Body Company do Elon Musk começou a vender em 2017 um lança-chamas. Mas Elon Musk jura que não é para ser usado em um apocalipse zumbi. A mesma empresa está desenvolvendo túneis de transporte rápido para carros e passageiros. Quando o Cybertruck do Tesla foi apresentado por Elon Musk no final do ano passado, o veículo futurista foi comparado a algo extraído de um filme de ficção científica apocalíptico. E agora uma empresa de arquitetura russa projetou um bunker à prova de zumbis para combinar. Apelidada de Cyber House, a estrutura de vários andares foi projetada para suportar desastres como furacões, terremotos ou contaminação radioativa. A moderna Casa de Arquitetos de São Petersburgo afirma que o prédio também poderia proteger os habitantes de um apocalipse zumbi, já que os mortos-vivos não seriam capazes de escalar suas paredes inclinadas ou penetrarem suas portas trancadas. Uma série de visualizações gráficas para o bunker retrato Cybertruck, com o Tesla estacionado do lado de fora. A moradia possui 300 metros quadrados e pode acomodar 6 pessoas confortavelmente, em casos extremos até 10 habitantes. A área externa no segundo andar imita o design da caçamba. De acordo com a moderna House, a Cyber House está preparada para aguentar até um apocalipse zumbi. O arquiteto confia que a sua visão se tornará realidade em breve. Embora não haja planos imediatos para a construção da Cyber House, ele relata que já tem vários clientes em potencial, na Rússia, Espanha e Estados Unidos. O Cybertruck da Tesla gerou borburinho na internet, controvérsias e inúmeros memes, quando ele foi revelado no ano passado. Apesar da reação mista, Elon Musk tuitou que já tinha 146 mil veículos encomendados. Na apresentação da Cyber House, o arquiteto disse que a humanidade não estará pronta para um apocalipse zumbi. E que os mortos-vivos e ininteligentes, porém com um propósito, operariam em grandes grupos, devastando cidade por cidade. E é para os que querem sobreviver a esse apocalipse zumbi que a Cyber House foi projetada. E você, o que acha disso? Você acredita na possibilidade de um apocalipse zumbi? Por favor, me deixe seu comentário. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL